Professor, eu tenho muita curiosidade de saber o que faz um servidor da Justiça Eleitoral, o que faz um técnico, o que faz um analista, quais são as atividades, as rotinas, o dia a dia de quem trabalha na Justiça Eleitoral. Meus amigos, eu sou o Robson, sou professor de Direito Eleitoral do Direção Concursos. Nosso objetivo nesse vídeo é contar para você um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia na Justiça Eleitoral, o que você que está estudando, que está se preparando para ser técnico, para ser técnica, para ser analista, o que você vai fazer no seu dia a dia trabalhando aqui na Justiça Eleitoral. Eu sou analista judiciário, diária judiciária do TR de São Paulo, atualmente eu exerço a função de chefe de cartório eleitoral, sempre trabalhei em cartório, estou desde 2013 no tribunal, então conheço bem a estrutura, conheço bem a rotina do que a gente faz aqui na Justiça Eleitoral. Vou bater um papo com você, então, apresentar algumas das atividades que a gente vai desenvolver, que vocês vão desenvolver, quem sabe já agora na eleição de 2024, na eleição municipal, a intenção é que a gente já tenha as primeiras nomeações, pelo menos, para esse ano de 2024. Primeiro alerta que eu quero fazer para você, trabalho aqui em São Paulo, então, a realidade que eu conheço de forma mais direta, obviamente, é a do TR de São Paulo, que é o maior tribunal regional eleitoral do país. Então, eventualmente, você que nos assiste em outros estados da federação, ou mesmo no Distrito Federal, pode ser que algumas situações que a gente faz aqui em São Paulo não sejam praticadas aí no TRE do seu estado, ao menos não dessa forma, tá? Então, pode acontecer aí um detalhe ou outro, mas em linhas gerais, o que eu vou contar aqui para você, acontece em praticamente todos os ambientes, todos os TREs, ok? Nós tivemos aí, depois da pandemia, com o advento da pandemia, uma aceleração de algo que a gente esperava para daqui a 10 anos, né? A questão da informatização do atendimento da justiça eleitoral. A gente sempre teve um trabalho muito competente da parte de informática nas eleições, nas urnas eletrônicas, apuração, segurança da urna, principalmente, e agora, o advento da pandemia, ele, apesar de tantos problemas que a gente passou, apesar da tristeza de tantos queridos e queridas que a gente perdeu, nós tivemos esse avanço na justiça eleitoral em relação à informatização do atendimento. Então, hoje você consegue emitir vários documentos diretamente no site do TSE, você consegue fazer o seu requerimento de título eleitoral, de transferência, de alistamento, você consegue fazer isso pelo site. Então, hoje, o nosso trabalho está cada vez mais também no atendimento informatizado, ok? Você vai encontrar essa realidade trabalhando nos cartórios eleitorais, se você for lotado na primeira instância. Então, vamos lá. A justiça eleitoral, dentro de um terreiro, ela tem uma divisão básica, nós temos os cartórios, os cartórios eleitorais, que são responsáveis por circunscrições, quantidades de municípios, conforme determina o código eleitoral, conforme determina a organização de cada TRE. É possível que em um município nós tenhamos mais de uma zona, é possível que nós tenhamos uma zona cuidando de mais de um município. Então, para exemplificar, por exemplo, na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos 55 zonas eleitorais. A cidade de São Paulo dividida em 55 cartórios eleitorais. O município onde eu trabalho, onde eu sou chefe de cartório, município de Votoporanga, nós temos responsabilidade, além do município de Votoporanga, por mais três municípios. Então, pode ter essa situação, tanto mais de um município sendo responsabilidade de uma mesma zona, ou dentro de um mesmo município a gente ter mais de uma zona eleitoral. Nesses casos, quando eu tenho no mesmo município mais de uma zona, as competências específicas são resolvidas, elas são distribuídas através de ato de cada um dos tribunais regionais eleitorais. Cada tribunal delimita a competência de cada uma das zonas. Trabalhando no cartório eleitoral, o que você vai fazer? Em que atividades você vai atuar? Você vai atuar numa atividade processual, tá? Numa atividade processual. Um cartório com competência plena, com todas as competências, ele faz, por exemplo, na eleição, ele faz todos os registros de candidatura. A parte processual, o andamento processual nos registros de candidatura, nas prestações de contas, nas diversas representações que envolvem a eleição. Representação por propaganda irregular, representação por doação acima do limite legal, se, eventualmente, questões relacionadas ao horário eleitoral gratuito. Todas essas ações, todas essas representações vão ser processadas no cartório eleitoral. você pode auxiliar, você pode trabalhar nesse aspecto processual. Pensando, além da eleição, que tipo de processos a gente atua na justiça eleitoral. Nós atuamos, eventualmente, em ações penais, inquéritos policiais federais, que tenham relação, claro, com a eleição, com a matéria eleitoral. Nós trabalhamos bastante com a execução fiscal e com cumprimento de sentença. Essa, talvez, tenha sido a minha maior surpresa, pessoalmente, a minha maior surpresa quando eu comecei a trabalhar. Jamais me passou pela cabeça que eu ia trabalhar com a execução fiscal dentro do TRE, dentro de um cartório eleitoral. Depois, quando a gente começa a trabalhar, você percebe. Isso é uma coisa óbvia. Tem uma série de multas eleitorais que não são pagas, que acabam indo para o processo de execução. Tem uma série de responsabilidades atribuídas nas prestações de contas, devolução de valores e assim por diante, que os candidatos, as candidatas, acabam sendo condenados. E, depois, isso se torna, isso passa a ser um cumprimento de sentença. E esse cumprimento de sentença também é de competência da Justiça Eleitoral. Você pode atuar nesses processos, ok? Professor, eu só vou trabalhar com processos se eu for analista da área judiciária? Não, não é verdade. Dentro da Justiça Eleitoral, nós temos, pelo menos na primeira instância, nós não temos uma diferenciação muito grande entre as atividades feitas pelo técnico e as atividades feitas pelo analista. Até porque, agora, as duas carreiras são de nível superior. Então, você vai aprender ali a trabalhar dentro do PJE, o Programa do Processo de Céu Eletrônico, e aí você vai, de acordo com a organização que cada um dos chefes de cartório prepara, junto com o que determina o Justiça Eleitoral, você vai atuar nas várias atividades, ok? Então, não é porque você é analista ou judiciário da área judiciária que você vai fazer toda a parte processual sozinho, por exemplo, sozinho. Ou porque você é técnico ou você é analista da área administrativa, então eu não vou mexer em processo. Não, não é assim. Isso depende da organização interna de cada unidade. Legal? Você também tem no cartório eleitoral uma parte administrativa, uma tarefa administrativa muito grande a ser realizada, tá bom? Você tem, por exemplo, a gestão do cadastro eleitoral, o atendimento ao público propriamente dito, tá? Você tem ali as pessoas que procuram o cartório, seja presencialmente, seja pela via eletrônica, para transferir o seu título de eleitor, para fazer o seu alistamento, para fazer uma revisão de dados, acrescentar o nome porque casou, tirar o nome porque divorciou, trocar a escola, né? Mudei de endereço, então não quero mais votar nessa escola, quero votar em outra escola mais próxima. Enfim, toda essa atividade que envolve o cadastro, esse atendimento direto ao público, ok? Que procura os serviços da justiça eleitoral. Dentro também da gestão de cadastro, da atividade administrativa de gerir o cadastro, você vai ter o controle em relação aos direitos políticos, especialmente aqui eu estou falando das condenações criminais e das inelegibilidades. Cada tribunal administra de uma forma, então aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos caminhando para um programa unificado, onde o TJ de São Paulo faz as comunicações de maneira centralizada, isso está já em andamento, mas ainda não totalmente implantado. Então, atualmente, a gente, cada vara criminal faz a comunicação para o cartório que a pessoa foi condenada, que deu-se o trânsito em julgado, para que a gente faça o registro da suspensão conforme determina a Constituição. Então, esse controle, essa atividade supervisionada, é claro, pelo chefe de cartório, pelo juiz eleitoral, você vai poder desempenhar. São os famosos códigos ASE que nós vamos lançando aí na inscrição do eleitor para que fique registrado tudo o que foi acontecendo. Isso tanto no momento da coordenação, quanto lá no cumprimento da pena, no integral cumprimento da pena, que aí a gente retira a suspensão e depois vamos lá no rol do artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64 de 90, para ver se existe a possibilidade, ao menos em tese, daquela condenação, gerar uma inelegibilidade por oito anos. Se for o caso, esse registro também é feito, essa anotação também é feita, para que lá na frente, num eventual registro de candidatura, o juiz, o promotor, possam fazer a análise se de fato aquela situação se enquadra nas hipóteses de inelegibilidades. Além de fazer o atendimento ao público em geral, nós fazemos um atendimento aos advogados, aos presidentes de partido, aos candidatos e candidatas, nós atendemos os contadores, os responsáveis pelas campanhas, isso ao longo de todo o tempo. Não é porque não é ano de eleição que a gente não tem esse atendimento. Você estudou com a gente a Lei 9096 de 95, você sabe, partido político tem obrigação de prestação de contas anual, partido político tem a obrigação de registrar a filiação das pessoas que integram as agremiações. Tudo isso acaba indo lá para o balcão do cartório. As dúvidas sobre como operar os sistemas, tudo isso, todo esse atendimento é prestado por nós, servidores da Justiça Eleitoral. Outra parte que nós fazemos, e aí entra uma situação que talvez outros TREs trabalham diferente, é em relação à manutenção periódica das urnas, é uma parte mais logística. Aqui em São Paulo, por exemplo, cada cartório eleitoral é responsável pelos procedimentos de manutenção periódica das suas urnas, das urnas que estão alocadas ali naquele cartório. Normalmente o TRE contrata uma empresa terceirizada para a execução do serviço, mas a supervisão fica a cargo do cartório. Existem outros regionais, pelo que eu tenho conhecimento, que centralizam essa atividade. Então, deixam lá, por exemplo, em um único centro logístico, onde toda essa atividade de manutenção é feita, e as urnas só vão para o cartório no momento da eleição. Então, a depender de onde você vai trabalhar, se você for trabalhar aqui em São Paulo, provavelmente, ainda por um bom tempo, você vai atuar nessa manutenção periódica das urnas, porque, devido ao tamanho do Estado, a gente não tem expectativa do TRE de centralizar esse tipo de manutenção. Já foram tentadas algumas coisas, mas ainda não houve um modelo que conseguisse contemplar de maneira adequada essa situação. Por enquanto, somos nós que continuamos supervisionando essa atividade. Nós também fazemos todos os simulados no período eleitoral, os simulados de trabalho da urna, de manutenção, de operação da urna, para que sejam detectadas eventuais falhas, detectadas eventuais falhas, e depois isso seja corrigido, para que no dia da eleição, tanto a votação quanto a transmissão aconteçam sem problemas. E aí, obviamente, aquela gestão de patrimônio, gestão de patrimônio dos bens ali que estão no cartório, urnas, computadores, mesas, cadeiras, tudo isso, é claro, é de responsabilidade da equipe do cartório eleitoral. Você, como técnico, como analista, trabalhando em cartório, certamente você vai trabalhar nessas atividades. Pensando agora no outro grande ambiente de trabalho da justiça eleitoral, que é a sede do tribunal. Todos os TREs funcionam desse jeito. tem uma sede lá na capital do estado, então o nosso TRE está sediado lá em São Paulo, e tem os cartórios eleitorais, que é a primeira instância. Se você for lotado na sede, qual é a diferença? A diferença é que você não tem, regra geral, esse atendimento ao público. TRE, a sede do tribunal, não faz atendimento ao público, faz outras coisas. Atende, claro, candidatos, candidatas, advogados e contadores, no que diz respeito às eleições que são registradas lá no TRE. Mas fora esse atendimento, atendimento de cadastro eleitoral, por exemplo, você não vai ter. Dentro do tribunal, existe a divisão em secretarias, em divisões, em sessões, cada tribunal nomeia da sua forma. Aqui em São Paulo, dentro do tribunal, nós temos várias secretarias. Você tem, por exemplo, a secretaria judiciária, que é a secretaria que faz a parte processual, atua diretamente com os desembargadores do TRE, para fazer a parte de movimentação processual. Aquela mesma que nós fazemos no cartório eleitoral, é feita pelos colegas que trabalham na secretaria judiciária. Mesma coisa. Professor, para trabalhar na judiciária, eu preciso ser analista da área judiciária? Não, não precisa. É óbvio que no tribunal, como isso é mais fácil de ser controlado, de ser organizado, existe uma preferência, óbvia, para que servidores que tenham a formação em direito, trabalhem na judiciária, mas não é uma obrigatoriedade. Você também tem a tecnologia da informação, a parte do pessoal da TI. E aí você tem os técnicos, você tem os analistas da área específica, que trabalham lá, que desenvolvem os programas, fazem toda essa tramitação em relação ao que o TSE pede em termos de teste, em termos de manutenção, socorre a gente nos cartórios sempre que é necessário. Você vai ter alguma secretaria que faça o planejamento de eleições, alguma secretaria que trate desse planejamento, responsável por organizar as reuniões, os treinamentos que a gente precisa ter antes da eleição, para fazer os contatos com os outros órgãos públicos, com a Polícia Militar, por exemplo, com o Governo do Estado em relação às escolas, os locais de votação, todo esse planejamento logístico de eleições, alguma secretaria, alguma sessão vai fazer isso. Você pode trabalhar certamente nesse lugar, nesse local. Sempre tem uma secretaria que presta o apoio direto aos cartórios eleitorais. Normalmente é a corrigedoria, é alguma divisão dentro da corrigedoria eleitoral, que trata disso. O apoio mesmo no que diz respeito a procedimentos, ao que fazer, nesse caso, naquele caso, aspectos de rotina cartorária. Você tem as sessões de gestão de pessoas, de gestão de conhecimento, para fazer toda a parte relacionada à folha de pagamento, contratação, o acompanhamento da vida funcional dos servidores, também a parte dos treinamentos, treinamentos em período eleitoral, fora do período eleitoral, tudo aquilo que envolve a melhoria, a melhoria do conhecimento do tribunal como um todo, para poder prestar um serviço público cada vez melhor, cada vez mais eficiente, cada vez mais humanizado para os nossos destinatários. Você também vai ter a sessão, a secretaria da parte da saúde, principalmente você que vai fazer a prova de analista das carreiras médicas, das carreiras de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo e assim por diante. Você, quando for passar pelo processo, o processo da contratação, para assinar o seu termo de posse, você vai submeter os seus exames médicos para o pessoal da saúde, são analistas, são servidores do tribunal, são técnicos que fazem este serviço. Você também tem sessão de administração e licitação, toda a parte de licitação, das contratações, administração predial, obviamente você pode trabalhar nessa sessão. Mais uma vez, eu vou fazer, professor, analista da área administrativa, eu vou trabalhar aqui na licitação? Provavelmente sim, tem mais chance de você trabalhar aí, mas não é uma obrigatoriedade. Repito, não existe dentro dos TREs nada, nada basicamente, que seja destinado a uma carreira específica, fora, claro, a parte médica, a parte da saúde. E aí, você também tem o apoio aos juízes eleitorais, a sessão que toma conta dos juízes como um todo, e também você tem as equipes que trabalham lá no gabinete de cada um dos desembargadores eleitorais. Então, essa é mais ou menos, tentei passar para você aí de uma forma geral, de uma forma bem rápida, as atividades que você pode desenvolver na justiça eleitoral. Quero dizer para você, não só como professor, mas como servidor, tenho muito orgulho de trabalhar na justiça eleitoral, é um local de trabalho, um ambiente de trabalho muito agradável, muito tranquilo, posso falar para você em relação, claro, ao TR de São Paulo, que é onde eu trabalho, mas conheço colegas em outros estados, a situação se repete. Nós temos muito trabalho para desenvolver no ano eleitoral, também no ano que não é eleitoral, a gente tem muita coisa, por isso que a gente espera que vocês, que estão fazendo o concurso, que estão se preparando, possam o quanto antes estar trabalhando, seja para você permanecer aqui na justiça eleitoral, até a sua aposentadoria, aposentadoria, seja se você vier por um tempo, antes de fazer um outro concurso, você certamente será muito feliz trabalhando aqui na justiça eleitoral. Espero que você tenha conseguido ter uma noção geral do respeito do dia a dia da nossa rotina, se você tiver qualquer dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários, também de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, vem estudar com a gente, vem estudar na direção certa, para logo, logo, você também ser mais um servidor, mais uma servidora da justiça eleitoral. Grande abraço, até mais.